5 dicas pra aprender a se destacar no Instagram em 2021. Quem quer? Então vambora! Alô, arrasadores! Se você tá chegando aqui de paraquedas nesse canal, muito prazer. Eu sou a Caroline Caracas, eu sou treinadora de marketing digital. E nesse canal aqui eu falo dicas sobre Instagram, sobre marca pessoal, vulgo o tal Borogodó que a gente precisa ter pra passar a nossa mensagem, não é mesmo? Então se você quer se destacar em 2021, cola nas dicas aqui desse canal. E antes de eu te falar as 5 dicas, já vou logo te convidando a se inscrever, clicar nesse sininho pra receber as notificações e no final deixa um comentário que é muito importante pra gente que tá sempre produzindo conteúdo, ok? Posso contar com você? Então vamos! Antes de eu entrar direto aqui na dica prática número 1, eu queria falar de uma premissa quando o assunto é se destacar, que é exercitar a sua criatividade. E o que é criatividade, criatura? Não é o que você tá pensando, que é um dom. Tira essa conversa da sua cabeça empreendedora de que Ai, eu não nasci criativa, ai eu não fui uma criança talentosa, ai eu não sou espontânea, eu sou tímida, etc, etc. Sabe por quê, gente? Como dizia Albert Einstein, a criatividade é a inteligência se divertindo. E um tal de Steve Jobs aí, você conhece? O carinha da Apple? Ele falava o seguinte, que criatividade é a arte de combinar ideias. Portanto, gente, criatividade é um músculo. Para com esse papo de que você não é criativa. Você vai precisar exercitar esse músculo todos os dias. Como? Com repertório, consumindo informação, lendo, estudando, se educando, assistindo vídeos, podcasts. E, aos poucos, você vai aprender a remixar todas essas informações, combinando o seu repertório, as suas experiências, as coisas que já estão na sua cabeça. Tem aquela frase que, na natureza, nada se cria, tudo se copia? Esquece isso. Em rede social, isso é um mico e pega muito mal para a sua imagem. Se você começar a copiar o que as pessoas estão fazendo, isso tem outro nome. O nome disso é plágio e é crime. Mas sim, o que você pode fazer é remixar as coisas com experiências que são só suas e isso não vai ser uma cópia. Portanto, substitua essa frasezinha medíocre por, na natureza, nada se cria, tudo se transforma. E no Instagram é a mesma coisa. Você vai gerar conteúdo com a sua visão de mundo. Você vai transformar tudo aquilo que você consome em uma coisa nova, criativa, só sua, original e que tenha capacidade de te destacar. Então, dito isso, agora vem a dica prática número 1, que é justamente consumir conteúdo de várias fontes diferentes. Não ficar ali só no seu mundinho, ouvindo o que todo mundo da sua área fala. Gente, vai ouvir personalidade, artista, celebridade, escritores, podcasts diferentes de várias áreas. Outro dia eu estava explorando lá no meu Spotify os podcasts mais ouvidos do Brasil, fora do Brasil. E tem muita coisa legal. E o que você vê num podcast que às vezes pode ser de culinária, fitness, você faz um link com a sua área e transforma isso num conteúdo completamente novo que as pessoas param para ouvir e, aos poucos, você vai se destacar. Portanto, quanto mais diversificado for o seu input nas coisas que você está estudando e quanto mais criativo for esse input, mais criativo vai ser o seu output para o mundo. Aquilo que você vai devolver no seu Instagram em termos de conteúdo. E com isso, você certamente está criando uma base sólida para se destacar. E já que eu falei em como consumir conteúdo na dica número 1, eu vou falar na dica número 2 como produzir esse conteúdo para se destacar. Gente, o que mais tem no Instagram é teórico de plantão. É um monte de gente fazendo conteúdo que nunca colocou em prática, que não põe a mão na massa. E aí o que acontece? Esse conteúdo fica teórico e as pessoas não têm tempo a perder com conteúdo muito teórico, muito pesado, especialmente no Instagram. O que a gente tem que fazer? Primeiro, passar esse conteúdo de uma forma pragmática. É por isso que a gente vê aqueles tutoriais fazendo tanto sucesso no Instagram, porque realmente um conteúdo pragmático, ele ajuda o profissional que está produzindo aquele conteúdo a se destacar. E além disso, no Instagram, a gente tem que passar um conteúdo pragmático, porém de uma forma leve e divertida. É diferente de você estar numa sala de aula, aquela coisa super densa. Portanto, para se destacar, produza um conteúdo pragmático, porém leve e divertido, tentando entreter as pessoas. Isso é uma super dica para fazer um conteúdo diferenciado. E a outra coisa é usar o storytelling, as narrativas. Muita gente está abrindo a câmera e começa a metralhar conteúdo nas pessoas. As pessoas estão lotadas de conteúdo. Elas vão esquecer, elas perdem inclusive a capacidade de reter aquele conteúdo. O que a gente tem que fazer? Começar a contar histórias, que é a forma mais antiga da humanidade de se comunicar, de passar ensinamento de pai para filho, de geração para geração. E o que acontece? A gente lembra muito mais de uma história, quando uma lição, quando uma informação está sendo passada através de uma narrativa que vai ficar na nossa cabeça. Procure extrair do seu dia a dia, da sua vida, das suas experiências, alguma história que te ajude a fazer um ponto no seu conteúdo. Isso também vai te ajudar a se destacar e ser mais lembrado pelas pessoas que te seguem. Dica número 3 que eu separei para você se destacar no Instagram, que é co-criar o seu conteúdo com a sua audiência. Aí você vai me dizer, ah Carol, eu já sei disso, todos os profissionais de marketing digital falam a mesma coisa, que tem que conhecer a persona. Mas você conhece profundamente essa tal persona? Você tem um ritual de coleta de informações? Eu não estou falando só de você saber quem é o seu público-alvo. Eu estou falando de ter um ritual diário, de fazer perguntas todos os dias, de diferentes maneiras, para ir tirando do cérebro dessas pessoas que te acompanham o que elas já precisam saber. Então, quando a gente fala de coisas que já estão na mente das pessoas, é muito mais fácil a gente se destacar. Não precisa inventar nada. E é claro que você vai falar isso de um jeito criativo, mas você vai tocar no ponto certo. Para isso, você vai precisar perguntar para essas pessoas de forma constante. Eu sei que você vai dizer que já sabe disso, mas eu tenho certeza que você não pratica. Então, essa dica é super master blaster importante para você se destacar. Cito muito! Tem que fazer! Quarta dica, que parece óbvia, mas eu não vejo as pessoas fazerem e depois reclamam que ninguém presta atenção nelas. Que é o quê? Identidade visual. Gente, essa parte estética é muito importante no Instagram. Você precisa definir paleta de cores, fotos atraentes, fotos claras, iluminadas. Não significa dizer que tem que ter aquele feed milimetricamente arrumado. Não, ele pode ser dinâmico, ele pode ter vida, ele não precisa ser aquele troço xadrez todo engessado. Vivo dizendo isso. O fato de você não ter o feed super harmonizado não livra você de ter uma identidade visual. Você tem que ter cores, paletas, elementos do seu branding, da sua marca pessoal, que seja algo reconhecível pelas pessoas. Algo que seja agradável aos olhos. E isso tem muito peso, especialmente no Instagram, que nasceu como uma mídia de fotos. E todo mundo gosta de estar ali pra contemplar coisas bonitas também, além do conteúdo, tá bom? Então, pensando no Instagram pra se destacar, é indispensável a gente cuidar do nosso branding. E já que na quarta dica a gente falou sobre branding, na quinta e última dica, eu quero falar mais específico sobre o branding pessoal. Ou seja, colocar a sua personalidade pra jogo na sua presença digital no Instagram. Quando a gente fala de deixar a nossa marca pessoal mais sedutora, a gente não tem que levar o pé da letra como sensualizar. Nós podemos ser sedutores pela nossa personalidade. E é claro que a gente não vai conectar com todo mundo e não dá pra agradar todo mundo. Portanto, a gente tem que saber quem a gente é, a gente tem que ser autêntico e a gente tem que potencializar essa personalidade, esse magnetismo pessoal, esse tal borogodó e colocar ele pra jogo se a gente quiser se destacar. Não basta ter conteúdo bom. E quando você faz isso, sabe o que acontece? Você passa a ter uma comunidade de fãs e não apenas seguidores. E essas pessoas que gostam de você passam a te defender nas suas mídias sociais e a falar de você pra todo mundo. E tem divulgação melhor do que o boca a boca, gente? Não tem. Ainda não inventaram. Aliás, melhor do que o boca a boca tradicional é só o boca a boca digital, que é muito mais potente. As pessoas saem te marcando, endossando você, você pode replicar aquilo. E isso vira uma corrente espetacular de divulgação e de conversão de vendas e de clientes em torno do seu nome e do seu trabalho. Falei de 5 dicas e agora eu quero recapitular todinho pra você sair daqui desse vídeo já colocando a mão na massa. A primeira dica pra se destacar no Instagram foi consumir conteúdo de várias fontes. A dica número 2, eu falei sobre a forma de passar esse conteúdo, que tem que ser original, que tem que ser pragmático, que tem que ser uma coisa mais leve em se tratando de Instagram, agregando entretenimento e também usando o storytelling. Na dica número 3, eu falei sobre cocriar esse conteúdo com a sua audiência. Por mais que você ache que essa dica é óbvia, tenho certeza que você não faz ela de uma forma otimizada. Eu falei sobre ter rituais de coleta de informação do seu cliente todos os dias e pegando essas sacadas, esses insights que vêm das perguntas, das provocações que você faz pra sua audiência pra transformar isso no seu conteúdo. Com certeza isso vai engajar mais. A quarta dica, eu falei sobre investir no seu branding, sobre ter uma identidade visual muito clara, muito reconhecível, muito agradável aos olhos e muito alinhada e coerente com a imagem que você quer projetar no seu mercado. Pra isso, você vai ter que ter feito uma boa identificação de qual é a sua marca pessoal. E na quinta e última dica, eu falei sobre agregar a sua personalidade ao seu conteúdo. Não basta ter bom conteúdo, a gente precisa passar esse conteúdo de uma forma quente, que é colocar o seu boragodó pra jogo. Ficamos por aqui nesse vídeo, arrasadores e arrasadoras. Então, por favor, antes de sair, deixa um feedback aqui embaixo, dá um like nesse vídeo, clica no canal pra se inscrever e no sininho pra receber as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo. Quero lembrar que tem vídeo novo toda semana, toda terça e quinta, aqui no canal. Beijos! Tchau! Tchau!